O BAC, versão brasileira, álabo. O BAC, versão brasileira, álabo. O BAC, versão brasileira, álabo. O BAC está tudo caminhando conforme planejamos. Há uma grande diferença dos métodos de Amoff. Edel, onde é que está o meu pai? Você tem que me dizer o que fez com ele. Aroma, para salvar dois milhões de edelianos, proíba ambições pessoais. Responda, onde está o meu pai? Eu quero vê-lo. Mensageiro, mande uma mensagem para Dorga, Rômel, Irga e Stadel. Eles estão na base dos Andes. Ordene que estendam nossas fronteiras ao máximo. E quem nos impedir... E quem nos impedir... Ah! 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 São os ratos. Ordem de emergência. O fronte da base na Bolívia foi atacado. E é a última paliçada para conter a invasão do inimigo. Portanto, vamos mandar alguma ajuda para eles, está bem? Deixe comigo, Sheldon.